Bora, vai! Essa aqui é a implementação de uma Air Drum controlada por esse controle de Wii. A gente vai fazer uma administração usando um único controle, mas dá pra ser feito com dois. Aqui, nesse tipo de movimento, o que é mais legal ainda é que você pode fazer em qualquer lugar do espaço que interessa é a instalação relativa do controle, então você pode pensar em disposição de bateria mesmo, né? Pensar que tem uma peça de bateria aqui que tu tá tocando, ou tu pode pensar no teu próprio gestual, como é que tu tens vontade de atuar. No outro eixo, dispara outro evento sonoro. Então, vermelho, verde, verde. E nesse botão, o azul. A gente coletou isso no sintetizador e no peer data. O plot é feito com o Processing, são dois software slips. Então aqui existe a liberdade pra gente trabalhar o som da maneira que a gente quiser, né? Pela natureza do peer data. Aqui a gente ligou no sintetizador. Então vamos dar mais uma olhadinha como é que fica esse negócio. 5. Antônio와, . Cada botão de tinta é único. Cada botão de tinta é gerado em tempo real. Procedural. E as trajetórias que vocês veem tem uma reta e duas trajetórias caóticas. Uma no modelo gravitacional, que essa é vermelha, e a outra no... a borboleta de Lorenz. Então, esse é um negócio que dá pra configurar, fazer umas configurações de som e de imagem pra fazer uma experiência bastante completa e bastante difícil de ser esgotada, né? Tá aí. Thiago Zola, Alex Américo, Air Drum.